Fala galera, bem-vindo a mais um Fodcast e com tudo, direto e reto, eu quero a energia aqui do Fodcast para receber o nosso convidado André Siqueira, que é co-fundador da RD Station, empresa que foi vendida recentemente por 2 bilhões de reais, acabou de lançar o livraço Máquina de Aquisição de Cliente, é pai do Tomás e a gente vai ter um baita de um papo, então me ajuda a receber de jeito que ele merece o nosso grande Andrézão, aqui uma salva de palmas para ele. Eu! Gostou do nosso, gostou? Bom demais, bom demais, já começa com a energia mais em cima. Essa abertura do Fodcast, vou te falar que tá pra nascer, tá pra nascer um Fodcast que recebe tão bem, primeiro obrigado Andrézão por estar aqui com a galera, com a turma. Eu que agradeço o convite, um prazerzão. Poxa, primeiro, parabéns pelo lindo trabalho, olha que legal cara, eu quero bem de vir no seu livro que o prefácio é do meu queridíssimo amigo Sandro Magaldi também. Sandro é parceirão demais. Que legal, enfim, empreendedor nato, skinny game, baita de um resultado, eu lembro quando saiu o anúncio da venda da RD Station, primeiro vocês foram pioneiros dentro desse segmento, acredito eu pelo menos, vai falar um pouquinho da RD também, ajudar a turma, mas eu gostei muito também do título do seu livro, é um cara que vai poder flutuar sobre os dois campos, não um cara que só entusiasta sobre o assunto, mas viveu uma empresa que era uma máquina de aquisição de cliente. Então, essas duas óticas, e gosto muito, porque aqui no podcast a gente fala muito de negócios, de pessoas que performam fora do padrão, gente foda pra caramba, e a gente sempre puxa também muito pra vendas, né? A gente puxa muito pra vendas, que é um dos nossos fortes DNAs aqui, então, mas primeiro, primeiro, pra galera te conhecer um pouco mais, como que começou essa sua relação com o empreendedorismo? Você brincou que empreendedor nato, e o meu sentimento é esse mesmo, assim, meu sentimento é de que eu nasci empreendedor, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, que é a Aparecida, conhecida como Aparecida do Norte, e é uma cidade que 100% da cidade é comércio, ela vive em função do turismo religioso, eu brinco que lá os ricos de Aparecida são os donos de hotel, a classe média são os donos de loja, e a classe baixa trabalha nos dois, é o que a gente tem, no final das contas. E eu nasci, minha mãe tem loja, minha família tinha loja, então eu convivi com isso desde muito novo, e desde muito novo eu já via alguns sinais, por exemplo, a gente tinha um sítio, no sítio eu pegava ovos das galinhas, vendia pros vizinhos quando eu voltava pra cidade, minha mãe fazia compra pra loja dela, comprava roupa em São Paulo pra vender lá, eu vinha junto pra São Paulo, comprava chaveirinho do Pokémon, comprava adesivo, comprava uma série de coisas pra vender pros meus amiguinhos, então eu sempre fazia o meu dinheirinho ali, dava o meu jeito, e quando eu fui crescendo essas coisas foram se multiplicando e se tornando cada vez mais presentes. E aí eu tenho um momento que foi muito legal da minha história, eu tava no meio da faculdade e tava muito nessa dúvida de qual que é a hora pra empreender, quando que eu devo começar a empreender, e eu fui passar um tempo fora, fui estudar inglês nos Estados Unidos, aquele período de férias, três meses de faculdade e tal, e aí eu vi que o Seth Godin, que era um cara que eu sou super fã, que eu acho incrível, ele ia num teatro fazer uma participação, era uma peça interativa e tal, e aí eu falei, ah, eu preciso conhecer esse cara, e aí comprei o ingresso, fiquei o dia inteiro, cheguei cedo, sentei na segunda fileira, o cara foi e sentou na minha frente, e aí eu, poxa cara, precisava muito conversar com você, eu queria te conhecer, sou seu fã, tenho um monte de livros seus no Brasil e tal, e aí eu perguntei pra ele, cara, o que você acha, qual que é a hora? Porque eu tenho muita vontade, eu sei que é o que eu quero fazer, eu sei que tá no meu sangue, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo, porque eu sou um moleque que tô no meio da faculdade, eu não tenho experiência, eu não sei se eu tenho a bagagem de gestão necessária, então quando é que eu escolho? E aí ele falou assim, você tem alguma coisa muito grande te prendendo, você tem uma família que você precisa bancar, você tem, por exemplo, a sua intenção de empreender pegando empréstimo pra montar uma fábrica, um negócio grande? Não, eu queria fazer software, trabalhar com tecnologia, queria fazer alguma coisa digital, o que que de pior pode te acontecer? Eu falei, ah, eu investi tempo nisso, colocar meu coração, colocar minha vontade e a coisa não dá certo, eu falei, cara, se não der certo, você aprendeu pra caramba, você descobriu se isso é pra você ou não, e no pior dos casos, se você quiser ir pro mercado e ser contratado, as pessoas vão valorizar pra caramba a experiência que você teve, vão achar incrível. E aí eu voltei super decidido a empreender, e quando eu voltei com... me aconselhou ali de... o pessoal que eu tinha trabalhado numa empresa anterior, que eu fiz estágio, o Eric, que era o CEO da Praesto, ele saiu pra fundar uma outra empresa focada em marketing digital, que era o que eu fazia nessa outra empresa. E aí me convidou pra ser sócio, eu falei, ah, eu acho que é uma boa. E foi ali que começou a ideia, eu tinha 20 pra 21, tava no meio da faculdade. Pra quem não conhece a RD Station, fala um pouquinho quem que é a RD Station, não sei se você pode falar também de números, clientes, enfim, todo o potencial. Bom, a RD é uma empresa que tem hoje mais de 30 mil clientes, são mais de 2 mil agências parceiras, fatura, previsão pra esse ano é um pouco mais de 200 milhões de reais. e ela nasceu basicamente tentando democratizar o acesso ao marketing digital. Hoje é estranho a gente falar de algumas coisas, mas em 2010, 2011, uma pequena média empresa, ela não se via fazendo marketing. Ela não sabia o que era marketing digital, ela não sabia como fazer. Mesmo que ela tivesse noção de o que fazer, ela não tinha muitas vezes a tecnologia pra isso. Porque você vai fazer uma campanha de e-mail, um analytics, as ferramentas não eram fáceis, uma não conversava com a outra. Então a gente criou uma plataforma que pudesse permitir as pequenas e médias, que elas gerassem resultados concretos em cima de marketing digital. Mas mais do que a plataforma, a gente começou junto todo um movimento de educação, de ensinar, de mostrar o que era, como fazer. E esse movimento é muito poderoso. Então a gente tem um evento, por exemplo, a RD Summit, que é o maior da América Latina em marketing digital. Botou 12 mil pessoas em 2019, estava caminhando bem pra botar 15 em 2020. Veio a pandemia. Veio a pandemia. Mas o blog tem mais de um milhão de acessos por mês. Então tem todo um movimento, uma comunidade ali em volta disso, que foi muito poderoso. E o software é a cereja do bolo. Que animal. E dentro dessa sua expertise, obviamente, nasceu o teu novo livro, Máquina de Acquisição de Cliente, porque a grande solução, por meio da RD que você ofereceu aos seus clientes, foi assim, cara, também quero lançar mais uma ferramenta. Porque quem gosta de contribuição, empreendedor gosta de servir, gosta de contribuir na ponta, lançou Máquina de Acquisição de Cliente e Práticas Modernas para Gerar Crescimento Explosivo com Market e Vendas. É até sugestivo aqui, né? Gostei, cara, gostei. Qual que é a espinha dorsal? De onde surgiu a ideia? E eu quero navegar um pouco sobre o teu livro, porque o teu livro vai trazer grandes insights pra galera. Eu quero trazer esses insights pra turma. Eu sempre tive esse gosto de compartilhar. Eu acho que isso está no DNA da RD. O blog, quando a gente começou, era basicamente eu contando o que eu estava fazendo e que estava dando certo. Então, assim, ó, estou fazendo isso aqui e está funcionando. Isso aqui foi legal, isso aqui eu testei e não deu certo. Então, ele já vinha muito desse compartilhamento. Comecei a fazer palestras e acontecia a mesma coisa. E eu sentia falta de algo que fosse mais tangível, que eu pudesse dar de presente pra alguém, de algo que fosse mais completo, mais denso, que tivesse começo, meio e fim, que tivesse uma metodologia inteira, que eu pudesse deixar de legado. E eu comecei a escrever o livro, comecei a fazer as coisas, veio a pandemia no meio, então deu uma balançada, deu uma bagunçada. Mas era de deixar um legado. Inclusive, todo direito autoral do livro eu dou pro Gerando Falcões. Eu não ganho dinheiro com esse livro. Do Edu Lira, né? Do Edu Lira. Faz um trabalho maravilhoso, sensacional. E a base dele, a base do livro, foi entender que você tem métodos, processos pra fazer marketing e vendas, pra que isso torne pra você, a venda, algo previsível, algo lucrativo, algo escalável. Então, a gente veio de uma era, antes, em que marketing, ele tava muito associado a você criar algo muito criativo, muito diferente, você fazer um anúncio e torcer pras pessoas virem. E o meu entendimento é de que a gente pode ser muito mais direcionado em ações que vão dar certo, que a gente pode medir, que a gente pode otimizar, que a gente pode melhorar. E a partir disso, eu tenho clientes entrando mês a mês, que foi o que aconteceu na RD. Poxa, eu quero estar bem ranqueado pra que o Word tal. Quando eu tô em primeiro lugar, tantos cliques eu ganho todo mês. Desses cliques, tantos eu transformo em contatos. Desses contatos, tantos eu faço relacionamento e passo pro vendedor. Desses tanto, o vendedor vende e eu tenho um número de clientes. Isso vai acontecer de novo no outro mês, e no outro mês, e no outro mês. E cada vez eu vou aumentando mais as minhas palavras-chave, eu vou melhorando o meu relacionamento, eu vou melhorando a minha qualificação de vendas. Então, com isso, eu vou tendo algo previsível. Teve até alguém que reclamou do livro, que colocou no review, falou, poxa, o cara colocou que era máquina, eu achei que eu ia ter cliente automaticamente. Falei, não, é máquina no sentido de você ter previsibilidade. Você tem um input e você tem um output. Então, eu tenho, sei lá, uma máquina de pipoca. Eu tenho que pegar o milho e jogar lá e eu sei que vai sair a pipoca. Mas não quer dizer que a pipoca surge sozinha do nada, né? E eu acho que é esse um pouco do conceito, é entender que a gente tem práticas muito diferentes e que eu tenho que conseguir combinar elas de uma forma que no fim das contas eu tenha previsibilidade nos clientes que estão saindo ali. Eu vou navegar sobre dois pontos aqui pra galera, que é, geralmente, é importante saber o que fazer, mas também é importante saber o que não se fazer. E é um ótimo caminho. Mas quando a gente fala de uma máquina de acessão de cliente é você criar um processo de captação de cliente. Qual que você acha que é, por exemplo, se você pudesse dar algumas dicas pra todo mundo que tá ouvindo aqui. Tem gente que tem negócios mais estruturados, tem gente que tá começando agora, tem gente que já tem uma presença online mais forte, tem gente que quer, viu a pandemia, mostrou essa necessidade, essa pessoa já começou. Que dicas que você teria pra dar, que você sabe que encaixa pra todo mundo, independentemente do tamanho do jogo dele, você sabe que funciona quando a gente fala de construção de uma máquina de aquisição de clientes. Uma primeira que eu coloco, inclusive, um capítulo no livro sobre isso, é você ter uma boa base. Você precisa ter uma boa base. Você não constrói um terreno numa casa de... Desculpa, você não constrói uma casa num terreno em que você não confia que você não sabe que a fundação é boa. Se você vai investir, você precisa garantir que aquilo ali é sólido. O que que pra mim é uma base boa? Seu produto é bom. Marketing e vendas, pra mim, não existe. Seu produto não é bom. Você não tá ali pra enganar as pessoas. Você tá ali pra potencializar um comportamento que naturalmente as pessoas... Eu acredito muito numa regra hoje que é... A melhor forma de você fazer marketing e vendas é ajudar as pessoas. Perfeito. Se você ajudar as pessoas, elas vão te dar atenção, elas vão te dar o tempo delas e vão te dar dinheiro também. E aí eu acho que quando o cliente não tá pronto pra comprar, você pode ajudar com conteúdo e com outras coisas. Em determinado momento, o produto é a melhor forma de ajudar. Produto... Tem gente que às vezes tem medo de vender. Cara, o seu produto tá ali pra ajudar alguém a resolver algum problema, alguma coisa, pra fazer a vida dela melhor. Quando eu comprei um carro, eu fiquei feliz com o carro, porque ele me leva melhor e ele me dá segurança. Quando eu comprei a caneca, pô, comprei a caneca porque eu achei legal, porque eu achei bacana e ela me serve ali. Então, tem um motivo praquilo. A gente precisa garantir que esse motivo seja atendido. Especialmente quando a gente fala dessa indústria do software da nossa, tem muita gente que cria uma ideia mirabolante, muitas vezes não atende adequadamente uma necessidade ou um problema. Outra coisa que eu acho que é fundamental você conhecer muito bem quem é o seu cliente. A gente vê muitas discussões em marketing digital e etc. sobre qual que é o tamanho ideal do copy, qual que é a frequência certa pra você postar no Instagram. A gente se apega muitas vezes em várias coisas, como é que funciona o algoritmo. Só que, no fim das contas, nada é tão importante quanto você conhecer o cliente em profundidade. Concordo total. Se você sabe quem é o seu cliente, se você sabe qual o problema ele vive, qual é o sonho que ele tem, o que ele está procurando, cara, você vai criar uma postagem que envolve essa pessoa independente do algoritmo, independente do que te falarem que é a frequência, independente de qualquer coisa. E aí eu vejo as pessoas muito bitoladas em estudar, em aprender, o que é bom, tem que estudar. Só que não adianta eu sentar a bunda na cadeira só ficar estudando e achar que vem a solução magicamente. Eu preciso também conversar com o meu cliente, seja no balcão, na ponta, seja criando processos. Às vezes, na RD, por exemplo, o que eu fazia? Eu ia para evento. Eu não sou o vendedor que está lá sentado ligando com o consultor. Mas eu vou lá na rua, eu vou lá conversar, eu faço a palestra, eu vejo onde que o pessoal tirou foto, onde que não tirou. Quando acaba a palestra, o pessoal vem conversar comigo. Qual dúvida que você tem? O que você não entendeu? Você conseguiu ver isso no seu negócio? Você viu isso? Aí a pessoa fala, putz, eu tive dificuldade por conta disso. Então já sei, na próxima eu tenho que otimizar o discurso por conta disso, disso, disso. E isso também pode virar um blog post, isso também pode virar um post no Instagram da RD, isso também pode virar outras coisas. Porque eu estou ali tendo essa base. Para mim, conhecer o cliente é outro ponto fundamental. Outra coisa, posicionamento. Qual posição eu quero ocupar que ninguém ocupa? Por que eu sou diferente? Por que as pessoas compram de mim? E aí, para mim, é um exercício de você entender o natural, é entender o que elas já falam e potencializar. As pessoas falam assim, poxa, eu compro de você porque é o mais barato. Como é que eu continuo garantindo que de fato eu sou o mais barato? Como é que eu luto por preço? Como é que em um produto X eu mato a minha margem só para garantir que o meu posicionamento ele conversa com o cliente que está vindo? Ou se eu sou o mais premium? Ou se eu sou com o melhor custo-benefício? Ou se eu sou do melhor atendimento? Ou se eu sou mais conveniente? Como é que eu reforço isso na minha estrutura e eu comunico isso no meu marketing na minha estratégia de marketing e vendas? E um último item de base para mim é você conhecer muito bem a matemática do seu produto do seu serviço. Quanto custa colocar um cliente para dentro? Se eu estou gastando 10 mil em marketing e vendas esse mês quantos clientes eu coloquei para dentro? Mil? Poxa, então eu já sei que eu estou gastando 10 reais por cliente. Quanto que um cliente gasta comigo? Essa conta está fechando? Eu deveria estar investindo mais? Eu deveria estar investindo menos? Então você tem todo um jogo matemático aí que às vezes eu vou colocar por exemplo eu contratei um vendedor para vender meu produto meu produto custa 15 reais será que a conta fecha? Quanto que um vendedor tem que vender para ser o suficiente para atender a margem? Então esses para mim são os quatro pontos da base. Recapitulando a base produto bom produto bom que é a base de tudo que é a base de tudo conhecer teu cliente conhecer teu cliente entender persona jornada de compra perfil ideal você ter um posicionamento claro ter clareza de porque você é diferente porque você entrega valor de uma forma diferente e você dominar a matemática do seu produto serviço isso é uma base que para mim vale para qualquer negócio e que faz uma diferença enorme tem muita gente que começa começa a fazer marketing e vendas começa a pensar em redes sociais em e-mail em anúncio e não tem essa base bem estabelecida a chance da merda é imensa e resgata um pouco às vezes as pessoas por exemplo elas acham que o próximo nível está em algo sobrenatural e você essa puxada de você puxar o básico muito bem feito a você não deixar porque às vezes o próximo nível da maioria esmagadora é qual coisa óbvia que você vem fazendo mal feito você pode ter a melhor propaganda do mundo do pior produto você não vai ter então às vezes você tem que pensar também na melhoria do teu produto que não tem melhor marketing do que o produto que entrega mais do que prometeu então produto que faz diferente que realmente soluciona um tipo de dor claro que o seu cliente tem então eu gosto muito porque resgata a obviedade da coisa eu tenho a crença hoje de que uma empresa ela não deveria comemorar a venda eu gosto disso ela tem que comemorar cliente satisfeito ela tem que comemorar quando o cliente volta ela tem que comemorar quando o cliente indica mais alguém isso é o que ela tem que comemorar porque a gente vive hoje num mundo extremamente conectado se eu tive uma experiência ruim é muito mais fácil passar adiante é muito mais fácil encontrar outras alternativas é muito mais fácil migrar de um produto pra outro de um serviço pra outro de uma empresa pra outra então naturalmente o grande diferencial competitivo é quando eu entrego algo de valor e quando a pessoa volta e mais do que volta ela traz outras então quando você falou de qual é o próximo passo pra mim é isso se o seu produto ele é bom o suficiente pra que cada pessoa que entre traga mais uma você não precisa de mais nada você não precisa de mais nada eu gosto muito dessa ótica então assim vendas são importantes porque elas dão pra gente a chance de o cliente conhecer a gente mas se a gente não tiver a capacidade de satisfazer aos anseios e entregar uma boa experiência pra mim é voo de galinha você vai vender um pouquinho agora mas tem limite você não tá criando juros compostos em cima dessa prática chance comemora comemora a entrega a entrega exato muita gente comemorando sua chance a chance que o cliente deu cara a chance você tem que entender como uma oportunidade exato toda venda é uma oportunidade de encantamento de fidelização de entrega do que você prometeu exato eu vi isso com o livro quando eu lancei o livro o que aconteceu? no lançamento ele pegou lista e foi considerado best seller ele foi mais vendido em negócios na semana e aí eu publiquei e eu falei justamente isso eu falei assim olha eu fico muito feliz porque eu tô tendo a chance de chegar a várias pessoas mas pra mim tá longe de esse trabalho ter concluído feliz de verdade eu vou ficar quando as pessoas terminarem de ler quando o cara chega na 253 aqui manda uma mensagem André mudou minha vida mudou meu negócio a minha empresa tá crescendo comprei esse livro pra todo mundo aqui do meu time indiquei pra vários amigos meus que estavam na mesma situação cara isso é missão cumprida pra mim isso é sinal que eu fiz um bom trabalho eu conseguir vender é sinal de que tem uma necessidade no mercado não é sinal de que eu atendo essa necessidade eu preciso atender eu preciso entregar de fato e mostrar que que eu entrego esse valor e que as pessoas gostam pra aí sim eu saber que eu cumpri a missão e que esse livro vai continuar vendendo mais eu não queria vender o livro por uma semana que eu fiz o lançamento eu quero vender esse livro por anos perfeito cara perfeito e você deve por conta da sua ótica você deve ver muito erro muito cagada da galera na internet né cara começando e você recebe muito da galera ou que que quando você tá do outro perfil você tá consumindo algo digital e você vê um cara você tem uma ótica também dessa você fala puta o que que você vê que são aqueles erros clássicos que você sabe que muita gente tá tropeçando aí cara você fala gente não faça isso nesse contexto digital eu acho que o que acontece muito é você prometer mais do que entregar né e isso de novo eu acho que vira vira o voo de galinha talvez você faça um um momento ali vendendo um pouquinho mais e tendo bons resultados mas é é muito tentador vender mais todo mundo gosta de vender todo mundo quer vender eu vivi isso um período na RD logo no nosso começo e a gente aprendeu essa essa lição na prática não tô falando aqui do do ponto de vista conceitual porque é bonitinho porque é uma teoria boa eu vivi na prática a gente fazia vendas no começo e um percentual razoável dessas vendas cancelavam um, dois, três, quatro meses depois e aí a minha conta não fazia sentido porque eu gastava em marketing e vendas eu botava um cliente pra dentro se ele cancelasse em um, dois, três, quatro meses aquela matemática de produto que eu falei a conta não fecha porque ele paga uma mensalidade barata e isso não compensava muitas vezes e aí você tem um exercício muito duro que é olhar pra base e falar assim esse cliente esse perfil de cliente ele entra e dá certo esse aqui não dá tão certo assim eu não vou vender pra esse cara eu não vou vender porque eu não consigo entregar sucesso pra ele porque ele vai sair frustrado porque ele vai falar mal de mim porque ele vai me dar trabalho eu vou tentar vou me esforçar pra entregar sucesso pra ele não vou conseguir então faz mais sentido eu não vender pra ele cara, isso é uma decisão muito dura que pouquíssimas pessoas estão dispostas a tomar mas é o tipo de coisa que lá na frente se paga se eu tô garantindo que todo mundo que entra é bem sucedido ter uma boa experiência se eu botei esse limite e o meu marketing já tem clareza que não adianta trazer mais o perfil ruim ele tem que mirar ele tem que acertar a mira dele pra outro tipo de perfil pra outro cliente não dá pra ele ficar empurrando e achando que tá tudo bem ah, eu bati meta de clientes cara, não bateu você precisava entregar esse perfil aqui esse outro aqui esquece não serve pra gente então é uma decisão muito dura muito difícil mas que no nosso histórico fez uma diferença imensa e aí eu acho que internet tem muita gente que acha que pode vender pra todo mundo é um erro muito clássico são duas coisas quero ver se você concorda a primeira é ter uma coisa só do que não atrair ninguém atrair as pessoas erradas você atrai o cliente errado a tua promessa não tá conectada com aquilo que você vende e você começa porque você tá gastando dinheiro pra trazer alguém que vai te dar um trabalho no qual não vai ter eficiência então muita gente também atrai a pessoa errada se comunica de maneira errada e acaba trazendo clientes por exemplo que não compram ou que não estão alinhados numa desarmonia com aquilo que você tem aquilo que ela veio buscar esse desalinhamento é algo muito importante e o segundo quando aquela pessoa eu até admiro isso Andresão quando eu pergunto pra alguém cara pra quem quer o teu produto ai meu produto é pra todo mundo pra quem é o teu serviço ah todo mundo devia usar o que eu tenho eu entendo que no final a pessoa acredita tanto no que ela tá vendendo que ela quer que todo mundo tenha contato é que nem nossa eu amo tanto meu livro meu livro é pra quem? pra todo mundo não é pra todo mundo porque quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém exato esse que é o problema mas sempre no ímpeto geralmente essa é uma síndrome das pessoas que acreditam demais exato é que é natural do empreendedor acaba sendo um paradoxo porque se você não acreditar nisso muitas vezes você não tem a força de vontade você não tem aquele senso imparável que é importante pro empreendedor se você não acreditar nas ideias malucas é um ponto de partida só que não acreditar com alinhamento com direção só que ao mesmo tempo você precisa conseguir direcionar pra conseguir fazer essa ideia de fato se sustentar é muito tentador você querer vender pra todo mundo ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que encarar a capacidade de segmentar e de escolher como um facilitador eu via vivia isso no RD Summit o que? o RD Summit ele tinha oito palcos em paralelo e aí as pessoas queriam todo mundo queria estar no palco maior no palco principal que tinham cinco, seis mil pessoas e na maioria das vezes as notas maiores do RD Summit elas estavam nos palcos menores e se você for entender o porquê que isso acontecia é porque quem estava nos palcos menores colocou lá um título de palestra muito específico e ele trazia alguém que tinha muito a ver com o que ele ia falar então se eu falar assim eu vou dar uma palestra que é gestor de vendas como escalar o seu time de dez para cem vendedores sem perder eficiência quem que vai aparecer nessa palestra? o cara que tem essa dor o cara que tem essa dor o cara que tem esse problema ele vai ouvir e falar uau esse cara falou minha língua é disso que eu preciso agora se eu pego o palco principal se eu pego lá o palco central eu tenho que falar de alguma coisa genérica quem que vai estar sentado no palco seis mil pessoas vai ter o empreendedor vai ter o gerente de marketing vai ter o gerente de vendas vai ter o analista de marketing vai ter o analista de vendas vai ter o cara que vai querer saber se vai ajudar a montar a equipe deles e aí cara o que que eu vou falar que essas seis sete pessoas vão achar incrível por igual é muito mais difícil quando a gente tá falando com todo mundo quando você seleciona melhor e segmenta cara fica muito mais fácil se eu falo pra você cara me vende uma casa cara como é que eu vou vender uma casa agora vende uma casa pra uma família que tem dois filhos que tem um cachorro cara você já sabe porque que ele precisa de espaço você já sabe qual que é não é muito mais fácil do que quando tá aberto quando tá aleatório qual que é o argumento que eu vou usar então acho que esse ponto o empreendedor tem que entender também que a segmentação torna o trabalho dele mais fácil e ele sabe que a missão dele é difícil empreender é difícil pra cacete eu não minimizo ah não é tranquilo começa eu gosto de trazer essa realidade não pelo contrário é difícil pra caramba as pessoas tem que vir com estômago eu acredito demais André que as decepções na nossa vida ela acontece no desalinhamento da expectativa com a realidade quando existe esse desalinhamento em excesso da expectativa versus a realidade surge algo chamado decepção por exemplo empreender é duro é difícil quando a pessoa fala ah não vem que é simples essa desarmonia é tão grande e na hora que ela toma o primeiro soco no estômago a frustração é enorme então é bom você ir com a guarda alta quando você sabe que o combate vai ser duro então pra mim esse balanço é fundamental total total e aí o ponto pra mim é o seguinte dar certo é improvável estatisticamente eu não tô falando de ninguém específico não é um cara pessimista não é um cara pessimista o André é pessimista é estatística é estatística a maioria dos novos negócios não vai dar certo em 5 anos em 10 anos vai estar fechada então você já tem muitas forças jogando contra você você já tem concorrente você já tem governo querendo impostos você já tem uma infinidade de coisas que vão ser dificuldade de achar talentos você já tem uma infinidade de coisas que são difíceis você não precisa de mais uma coisa difícil que é tentar achar o tom um argumento pra falar como usa isso pra facilitar o seu trabalho usa isso como uma das forças contrárias que vão ajudar a combater as dificuldades vamos tornar mais fácil como é que eu torno mais fácil deixa eu resolver uma dor específica um problema específico um perfil específico sempre quando a gente limita a gente facilita o trabalho depois é mais fácil se eu for expandir eu consigo expandir e criar novos mas se eu começar falando com todo mundo é muito mais difícil eu virar a chave e chegar lá você teve esse desafio cara de lidar com essas porradas não tem como você empreender e como que você fazia pra seguir em frente cara cara eu acho que eu falei falei em alguns em alguns outros outras conversas que eu participei eu me lembro de uma muito marcante que é a a Endeavor sei adoro a Endeavor faz um super trabalho a gente era fã e a Endeavor foi criou um programa chamado Promessas Endeavor que era basicamente pra startups que eles acreditavam que estavam crescendo que não eram ainda do porte de uma empresa Endeavor mas que tinham potencial pra chegar lá e eles iam ajudar a acelerar a chegar lá e cara eles fizeram eles criaram pra isso conversaram com a gente e a gente entrou no processo e eles deram o não e aquele foi um dos dos grandes momentos frustrantes pra gente apesar de eu não dar bola pra prêmio pra qualquer coisa mas era uma validação que naquele momento eu considerava importante cara era uma organização focada em empreendedorismo e tal e a gente já tinha recebido não de fundos de investimentos de uma série de outros de funcionários que a gente queria ter que a gente considerava importantes pra montagem mas aquele eu lembro que em especial marcou a gente e aí o Eric que é meu sócio ele mandou um vídeo do Steve Martin numa entrevista pro Charlie Rose o que ele disse? que o Charlie Rose falou cara toda hora as pessoas te pedem conselhos de como entrar nesse mundo do entretenimento do show virar ator virar músico virar cantor que é um mundo muito disputado e aí ele falou cara é engraçado porque as pessoas me pedem esse conselho e muitas vezes o que elas esperam ouvir é é assim que você contrata um agente você deve fazer essa escola você deve procurar essa pessoa e isso aqui é o seu caminho nada disso é o que vai resolver não tem uma fórmula receita pronta o grande ponto pra mim a frase que ele usou foi you have to be undeniably good you have to be so good they can ignore você tem que ser tão bom que as pessoas não possam te ignorar se a sua preocupação for essa se no seu dia a dia você tá pensando assim cara como é pô tal coisa não deu certo como é que eu vou ser melhor pra isso dar certo como é que eu vou ser bom pra isso não ser um problema ah ninguém quis investir em mim como é que eu vou ser bom pra alguém querer investir em mim pra alguém olhar pra esse negócio e falar eu não posso ficar de fora e eu acho que isso guiou muito da gente nesse período vou falar ah eu não sou uma fortaleza eu sou uma rocha eu nunca desanimei nada cara muitas vezes eu já cheguei em casa mas muitas e muitas vezes assim mas dezenas dezenas não foram poucas assim e eu acho que a gente tem que falar dessas coisas porque as vezes as pessoas chegam em casa e falam assim tem gente que está num dia desse será que eu estou no caminho errado e não é isso hoje é quinta-feira tem gente que está exatamente nesse dia nesse dia e cara aconteceu muitas e muitas vezes mas acho que cara tem que respirar botar a cabeça no lugar e vai passar sempre passa acho que as vezes um acontecimento desse quando a gente coloca em perspectiva ele fica muito pequeno acho que aquele modo de olhar as coisas de tomar a decisão daqui a cinco anos esse dia esse episódio como relevante ele vai ser na minha trajetória tem coisa que eu acho que é difícil tem coisa que eu acho que é dura especialmente na vida pessoal vai perder um familiar você vai acontecer cara isso é extremamente irrelevante agora tomar não de alguém um funcionário que saiu um concorrente que surgiu cara isso pode virar tão pequeno numa trajetória maior cara vamos respirar vamos entender o que aconteceu porque como é que a gente faz melhor e vai para o próximo acho que tem um pouco do humano do sentir é normal mas cara continua continua engole respira entende e vai eu acho que a vida ela é de altos e baixos e se a gente em cada baixo que vier deixar deixar para trás e desistir nunca vai alcançar porque nunca vai ter um caminho perfeito nunca vai ter uma trajetória eu acho que a nossa história relativamente ela teve poucas coisas que deram errado eu não acho que a gente ficou em nenhum momento entre a cruz e a espada quebrei fiquei devendo não sei quanto nunca aconteceu nada nessa linha nosso pior ano a gente cresceu sei lá 45% 50% e cara mesmo numa história assim tem uma infinidade de dias de momentos de acontecimentos que foram extremamente difíceis de lidar dolorosos frustrantes porque mesmo quando a sua os erros e as frustrações elas são relativas é verdade então quando você também está dando certo você está tirando 10 10 10 na escola um 8 te chateia então mesmo quando as coisas estão dando certo você vai ter dias ruins coisas que não acontecem como esperado e eu acho que é é preciso aprender a lidar com isso é inevitável eu acho isso fundamental principalmente jeito de pensar é que nem ontem alguém falou assim caiu estou no meu negócio mas como que eu faço para lidar com os altos e baixos primeiro só de você aceitar que a vida é assim já facilita só de você aceitar que a vida é feita de altos e baixos de momentos bons ruins essa alternância de momentos como as estações do ano só de você aceitar que é assim o jogo esse entendimento já facilita tira o piano das costas perceber isso falar para você cara eu estou no meu momento de baixa é isso e eu acho que isso é uma coisa que a maturidade ajuda muito eu estava há pouco tempo atrás eu estava também com alguma coisa nessa linha eu falei cara eu já me conheço eu já sei que quando eu me frustro que eu espero que as coisas deem muito certo que eu trabalho para isso e quando elas não dão eu me frustro eu me cobro eu acho que eu talvez não seja tão bom assim que tem isso que tem aquilo mas cara eu já sei que eu sou assim e eu já sei que vai passar eu já sei que é só eu me manter eu fazer alguma coisa você aprendeu a disciplinar o seu desapontamento exato coisas que te chateavam durante muito tempo hoje você já percebeu eu te chateio ainda mas pouco tempo e até aprender a agir então por exemplo uma das coisas que eu sou apaixonado por vencer então normalmente quando acontece isso por que eu estou chateado porque eu não ganhei é isso e aí para mim qual que é a melhor forma de voltar é ganhando é ganhando de algum jeito de algum jeito e eu vou encontrar um jeito de ganhar às vezes o jeito de ganhar é arrumar minha cama de manhã às vezes o meu jeito de ganhar é jogar tênis e ganhar do adversário literalmente aquilo me me traz a energia de volta às vezes o meu jeito de ganhar é fazer alguma coisa que eu sei que eu sou bom que eu gosto de fazer por exemplo eu me lembro uma época da RD eu já não estava muito no operacional eu já estava com um time grande e tal deixa eu ver com os funcionários lá no meu time foram cinquenta e poucos mas na RD hoje são setecentos e uma coisa que eu adorava fazer eu adoro escrever escrevi o livro então assim cara às vezes está dando está dando errado não está legal eu ia lá separava três horas escrevia um blog post que eu falava assim esse aqui eu vou arrebentar a galera vai achar legal para caramba às vezes eu nem tinha publicado mas só de eu ter terminado a missão eu já recobrava aquele senso de que cara eu sou bom eu tenho coisas legais para acontecer e a vitória vai motivando eu acho que essa hora para mim é disciplina disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo quando não está afim e com a disciplina as vitórias começam a vir e quando as vitórias vem a motivação vem junto para mim a motivação está inteiramente ligado a ganhar a ver as coisas dando certo não sei se é para todo mundo para mim pessoalmente é quando as coisas é legal quando você tem uma coragem quando você tem um plano quando você aprende a saber como que você faz para se trazer de volta para o jogo e você e é legal que você tem estratégias para pequenas vitórias porque o progresso ele é magnético para mais progresso e o contrário também a falha também você teve um dia errei um negócio no trabalho cheguei em casa estressado já briguei com a mulher com o filho aí cara você brigou vai deitar de cabeça quente aí deitou de cabeça quente demora para dormir e tem insônia no outro dia já acorda dormindo pouco já acorda virado a tendência é que você só faça mais e mais merda agora quando as coisas estão dando certo é o contrário eu já chego em casa num puta bom humor sorrindo feliz olha que legal o papo que eu tive com o Caio hoje vou contar para minha mulher que legal e a gente abraça e come alguma coisa junto aí você vai dormir feliz dorme uma noite boa de sono as coisas dão certo então em alguma instância quando as coisas estão dando errado você precisa de um esforço extraordinário para quebrar o ciclo porque se você se deixar levar naquele movimento você só vai mais e mais para baixo as coisas só ficam pior então o que que é tem que entender de pessoa a pessoa ou é continuar um pouco mais ou é encontrar alguma coisa que você sabe que a vitória vai ser mais fácil para começar e isso é uma coisa que eu procuro fazer muito hoje cara que animal e é muito legal como tudo isso está conectado com marketing e vendas porque cara se você não está bem vai refletir nas suas ações vendas tem essa ciência muito você não está bem cara eu falo para todo mundo não tem técnica que resista a um comportamento ruim e você não está bem você por exemplo vai para uma venda desacreditado você pode ser o melhor cara a criação de rapor você pode você pode fazer com perfeição todas as etapas desacreditado que o ser humano ele é muito eficiente em perceber o que o outro está sentindo total total a gente contagia existe essa arte por trás das vendas por mais que vendas é uma ciência você é aquela receita previsível então tem muito disso mas esse fator humano das vendas que encanta muito quem trabalha no setor e cara em vendas para mim essa disciplina é muito mais importante do que em marketing inclusive porque em marketing você tem na maioria das vezes trabalhos mais você tem um prazo maior você tem mais controle você tem você tem menos esse contato que o vendedor tem que ele vai tomar não a cada hora ele vai tomar não a cada hora e a chance dele ser influenciado por isso é muito maior um cara de marketing vai escrever um blog post no dia passou o dia escreveu um não deu certo cara no outro dia ele vai escrever mais um um vendedor ele conversa com 10 pessoas num dia com 15 pessoas num dia você pegar um insight sales que está ligando cara se esse cara se abalar com cada não que ele tomou com cada dificuldade que ele tem isso só vai piorar cada vez mais então essa disciplina para alguém de vendas ela se torna mais importante ainda e ela faz mais diferença ainda no contato porque é um contato muito mais humano muito mais um a um né por que você primeiro eu não sei se ó eu sempre tem algumas frases quando a gente coloca no livro é porque a gente a gente gosta né por exemplo não acredite no discurso daqueles que dizem que é fácil trabalhar com marca digital o que é uma receita milagrosa para alcançar o sucesso nesse segmento isso não existe por que as pessoas na internet vivem buscando o hack a fórmula ou aquela coisa que ninguém sabe achei por que que raios em muito lugar existe também isso mas na internet assim cara qual que é o segredo a fórmula milagrosa por que que você acha que tem isso eu tenho dúvidas sobre isso eu acho que em alguns aspectos me soa um pouco cultural eu acho que o Brasil tem um pouco mais desse apelo do que do que alguns outros lugares mas eu acho que tem um viés educativo até numa linha de de autoconhecimento mesmo é porque quando eu vejo as pessoas desesperadas por isso elas estão procurando um atalho para chegar num num caminho elas estão querendo muito provavelmente o dinheiro ou a fama ou qualquer coisa nessa linha e elas não descobriram ainda um amor pelo processo total elas não descobriram ainda que poxa escrever quando eu escrevia no blog tinha um monte de coisa que porra às vezes não dava certo e eu adorava entender por que que não deu certo o que que eu posso fazer de diferente como é que eu melhoro é como se é como se fosse a fórmula é um jeito de pular um processo para ir para o resultado exato é pular o processo é exatamente isso é pular o processo e por que que você está pulando o processo porque talvez você não goste do processo talvez você não esteja afim de vivenciar o processo e e aí cara assim é muito difícil você conseguir fazer algo ah não acontece acontece mas estatisticamente é muito improvável como é ganhar na loteria sim cara pode acontecer pode mas é improvável é um atalho é um jeito rápido de ficar rico mas qual que é a probabilidade então eu acho que é essa busca por algo que na maioria das vezes não tem muito a ver com o caminho não tem muito a ver com o processo tem a ver com uma ambição que não existe e como que você vê da época que você começou para cá a evolução do marketing digital cara eu acho que hoje é um cenário completamente diferente do que a gente já tinha eu acho que a gente tem o assunto é muito mais falado né eu acho que a gente todo mundo já sabe o que tem que fazer sim tipo na época a gente ia convencer que marketing digital era importante que uma empresa precisava investir em marketing digital eu acho que hoje todo mundo já sabe e eu acho que a gente debate muito mais o como e como especialmente o sobressair como é que eu faço diferente como é que eu saio do lugar comum e eu acho que nesse nesse meio de caminho a gente tem as coisas boas e ruins disso concorrência ficou mais difícil é muito mais muito mais trabalhoso você conseguir sair do lugar comum demanda que você seja melhor do que lá atrás cara lá atrás 10 anos atrás quando a gente começou se alguém falasse pra mim tô fazendo marketing de conteúdo era suficiente só de você já tá fazendo você já tá na frente você já vai ter resultado você já vai ter resultado cara hoje você fala isso pra mim não quer dizer nada se eu não entender como é que você tá fazendo com fundo você tá indo quanto de valor você tá entregando qual que é a sua estratégia qual que é a sua proposição de valor eu acho muito mais difícil garantir que isso vai funcionar bem ao mesmo tempo eu acho que junto com esse crescimento com essa demanda vem essa essas dores pra mim que são essas fórmulas milagrosas os caminhos que vão te fazer chegar lá que só uma pessoa sabe porque ela descobriu você vai entender a carreira essa pessoa não implementou isso em lugar nenhum que não na venda do próprio do próprio conteúdo da própria fórmula esse tipo de coisa eu acho que virou muitas vezes um um desserviço pra gente pra gente boa pra gente séria e eu acho interessante até que assim mesmo dentro disso tem muita gente boa com conteúdo bom só que você precisa ter a capacidade de filtrar você precisa ter a capacidade de entender pra você pra sua realidade pro seu negócio o que que tá o que que tá por trás disso qual que é o embasamento e aí sim você conseguir colocar no ar então assim eu falo tem uma frase em um momento aí do livro que eu falo assim se você pegou uma metodologia que em nenhum momento você precisa pensar você vai ser só mais um e muito provavelmente não vai dar certo então se a metodologia te fala você tem que publicar três vezes por dia você tem que mandar um e-mail a cada não sei quanto tempo você tem que usar esse copy falando disso disso daquilo tá mas em que momento que eu coloco o meu cliente na jogada em que momento que eu coloco o meu posicionamento na jogada em que momento que eu entendo a matemática do meu produto se esse é um canal se esse não é o que que eu poderia tá fazendo se em nenhum momento você tem que colocar esses elementos da base você tem algo que é só mais um e principalmente existe eu acredito na massa que eu queria debater com você isso que em vendas táticas são provisórias conceitos são permanentes por isso que nunca tá pronto por exemplo tem muita coisa no marketing digital que funcionava oito anos atrás mas não funciona mais total por que? por outro lado tem outras de 60 anos atrás que continuam valiosas porque são conceitos porque são base o livro posicionamento do Wall Rees do Jack Trude é um livro de 40 anos atrás o de capa preta né? eles já fizeram várias ações eu tenho uma amarelinha bem velha mas eles fizeram uma mais recente que era preta cara esse livro tem 40 e poucos anos cada ano que passa pra mim ele é mais atual ele é mais atual porque ele trata a base ele trata fundamento se você pegar em vendas vamos pegar um spin selling um livro antigo pra caramba cara excelente continua super válido porque ele pega o conceito ele pega o fundamento em marketing mais um livro que eu tava lendo há pouco tempo que foi o scientific advertising você pega o que a galera fala de copy hoje é o que o cara falava há 60 70 anos atrás do Hopkins então você tem muita coisa que é da base que continua valendo agora quando você transforma essa base em uma aplicação prática que tem uma tática essa tática pode ficar velha muito fácil eu tenho em casa livro do que fala de marketing no Orkut foi um dos primeiros 2001 2005 2006 por aí foi o meu primeiro livro de marketing eu acho de marketing no Orkut eu tenho lá em casa até hoje e cara esse tipo de coisa surge e vai o tempo inteiro e uma coisa que agora é a moda daqui a pouco já não é mais e tá tudo bem acho que a gente tem que acompanhar algumas a gente entra algumas não mas mais importante que isso é entender o que tá por trás pra gente conseguir entrar como que você faz pra se manter atualizado estudando como que você faz pra se manter atualizado eu já vi que você gosta de ler eu gosto de ler cara eu gosto de ler apesar de que eu acho que a leitura ela é muito boa mas eu não sei se ela é a forma mais adequada de você estar atualizado porque até sair o livro até sair o livro já tem muita coisa que passou eu digo que você sempre tava feando o teu machado sempre se capacitando e tal eu gosto muito de eventos blogs twitter acho uma fonte incrível sério eu não consigo eu não sou ativo aliás eu pessoalmente eu sou pouco ativo na maioria das redes sociais uso um pouquinho instagram as vezes me empolgo as vezes paro mas no meu pessoal eu não tenho muito disso eu tenho mais pra empresa e o twitter é uma rede que eu não publico quase nada mas eu acompanho bastante e eu acho que ela tem uma característica que favorece um pouquinho pra você se manter atualizado que é as pessoas que você segue você não vê só o que elas publicam você vê coisas que elas curtiram você vê coisas que elas responderam então você vai puxando o fio e uma coisa vai levando a outra então com frequência eu caio em artigos em debates de pessoas que eu não sigo mas que são muito boas porque alguém que eu sigo e que se interessa pelas mesmas coisas pelo mesmo assunto interagiu e isso caiu ali pra mim mas se pegar por exemplo evento nos Estados Unidos agora com pandemia eu fiquei fora mas eu ia quase todo ano eu brinco que é legal ser brasileiro que a gente pode prever o futuro você vai pra lá daqui uns 4 anos vai começar vai começar a acontecer aqui então cara vamos lá entender o que que tá acontecendo o que que os caras estão falando lá então pô fui lá vi os caras falando de product-led growth né você crescer baseado no produto como o Zoom como o Slack que alguém convida alguém e tal cara agora estão começando a falar mais disso no Brasil e você tem algumas empresas começando a aparecer cara os caras estão falando essa parada lá faz 4 anos entende então tem muito dessas coisas vindo aqui e aí e no marketing digital tem essa distância também cara eu acho que em marketing digital esse gap diminuiu diminuiu eu sinto que diminuiu assim quando a gente começou a RD eu via que esse gap ele era claro é cara hoje em marketing digital em si eu não vejo um gap tão tão relevante não eu acho que a gente se aproximou bastante o que eu acho que ainda existe o gap lá é em como outras coisas ao redor disso se combinam pra fazer o marketing mais poderoso ferramentas mais modernas mais robustas quando você olha por exemplo entendimento de satisfação customer success que foi uma disciplina cara como é que eu faço meu cliente ser bem sucedido como é que eu faço meu cliente criar o mecanismo de recomendação como é que eu entendo o viés que eu vou fazer o upgrade um upsell eu estou dando muita recomendação faz muito sentido porque escala porque escala porque a partir a gente teve um péssimo exemplo agora que eu não gostaria de ter vivido mas a gente fala do nome viralização que vem de vírus é isso a gente viu isso acontecer uma pessoa que pega ela passa pra outra ela passa pra outra e aí você via a galera sempre preocupada lá com a taxa de transmissão se essa taxa de transmissão ela está acima de 1 ou se ela está abaixo de 1 é verdade por que? porque se ela está acima de 1 esse ciclo não tem fim cada pessoa que pega ela passa pra outra se ele está abaixo de 1 esse ciclo tem fim eu vou passar pra menos do que 1 e vai ser menor tendência de alta tendência de baixa tendência de alta tendência de baixa e um produto é a mesma coisa cara se o meu produto ele tem um fator viral acima de 1 eu não preciso mais fazer marketing uma pessoa vai trazer a outra vai trazer a outra ou só pra aumentar a tendência de alta ou pra aumentar ainda mais óbvio né se tem a capacidade a gente investe pra potencializar mas ele cria esse efeito exponencial que é o que a gente viu cara os casos um vírus chega no Brasil com um caso com dois casos com três casos de repente a gente olha e tem 100 mil casos num dia 110 mil casos num dia e isso é é o poder do exponencial sim é do um espalhando pra dois o dois espalhando pra quatro o quatro espalhando e assim a coisa vai vai seguindo eu gostaria desse papo tem alguma sacada aqui de bate e pronto aumentar a taxa de viralização cara eu acho que o grande o grande ponto pra mim é aquela mentalidade que eu falei é você entender que você não comemora a venda você comemora a satisfação e aí o passo seguinte do momento que você tem o conceito é você conseguir medir quão satisfeitos estão os meus clientes quanto eles estão recomendando por quê e aí eu começo a atuar em cima dessas coisas total o cara deu pediu NPS de 0 a 10 quanto você indica cara o cara deu nota 9 e 10 opa o que eu posso fazer pra te ajudar a indicar de verdade posso te dar um incentivo posso fazer alguma coisa agora se o cara respondeu 4, 5 cara o que aconteceu pra sua experiência ser ruim me explica ah não eu fui comprar demorou o atendimento não foi bom cara deixa eu ver as gravações deixa eu ver o processo como é que eu corrijo como é que eu melhoro isso pra fazer esse cara virar 9 e 10 então você entra muito forte nessa disciplina de medir entender otimizar medir entender otimizar e você vai fazendo isso o tempo inteiro quando você vai fazendo isso por muitos ciclos você consegue naturalmente melhorar essa taxa de transmissão e só pra dizer né Kaique fazer um jabá aqui do nosso programa Vente-se é fundamental não só todo mundo comprando o livrão do André aquele braço deu pra ver que é um cara de um calibre muito fera tá em todas as enfim com certeza tá espalhado nas maiores livrares editora gente editora brabíssima também junto com a Roseli com o Roberto são muito queridos máquina de aquisição de clientes você viu esse esse livraço compre prefácio do Sandro Magaldi e também avisando todo mundo tem aqui o care code do programa Vente que é o nosso programa de vendas onde eu e o Flávio Augusto da Silva somos os professores então fazer uma apologia porque cara profissionalmente falando a habilidade de vender é o grande motor de poupa de qualquer indivíduo autônomo ou organização né cara vendas cura qualquer coisa eu gosto disso cara agora essa filosofia é importante falar isso né porque vendas pra muitas pessoas nunca foi tão sexy pra quem sabe a importância sabe que é sexy pra caramba cara mas pra muita gente ah mas será isso aquilo então eu gosto muito desse papo tem alguma tem alguma algum mantra alguma frase que você gosta geralmente aquela coisa que você sempre se apoia tem alguma coisa que volta e meia se você tatuasse alguma coisa em você putz seria isso cara tem alguma que você gosta pra caramba você sempre usa ela volta e meia quando você tá fazendo alguma palestra você vai lá turma vou te deixar você com essa reflexão esse pensamento essa provocação tem alguma pô eu vou ser repetivo aqui mas acho que a que chega mais perto disso pra mim hoje é o seja tão bom que não possam te ignorar assim eu acho que essa é curioso porque faz parte dessa história né cara e você você fala em livro você fala desse assunto mas a gente tem muitas vezes uma tendência humana de de procurar quem culpar né de procurar um motivo pras coisas e eu acho que quando você estiver olhando e falando puta alguém foi um babaca não gostou de mim não comprou e tal quando você pega essa frase traz pra você e fala assim cara como é que eu podia ter sido tão bom que que a resposta ia ser outra que o caminho cara você vira autor da sua história né é outra é outro cenário contar uma historinha rápida em cima disso o adoro tênis eu queria ser tenista quando quando era criança e tal e um dos caras que eu admiro muito é o Rafael Nadal monstro o Nadal o tio dele contou uma história quando ele ganhou o décimo nono grande slã dele ele tá com com vinte foi que o Nadal com quinze anos tava jogando um torneio no juvenil tal e o tio dele que era o treinador dele não gostava de ficar muito perto da quadra pra não botar muita pressão e tal então ele ficava afastado e aí ele tava lá numa competição o Nadal tava perdendo tinha perdido o primeiro set tava perdendo jogando meio mal e aí passou um cara e falou assim cara ô Tony o que que aconteceu com o Rafa com o Nadal que ele não trouxe equipamento e tal porque ele tá jogando com uma raquete que tá quebrada e aí o cara assim não lógico que ele tem equipamento ele tá com a raqueteira tá com tudo ali como assim e aí o tio dele chegou perto dele e viu a raquete de fato tava quebrada e falou cara essa raquete tá quebrada troca e aí o Nadal trocou continuou o jogo ele até melhorou mas não conseguiu virar e ganhar do cara quando acabou o jogo o tio dele foi no pescoço dele né falou cara que imbecil idiota que é você que você tem 14, 15 anos de idade e não consegue perceber que a raquete sua tá quebrada e aí o que o Nadal respondeu pra ele foi assim poxa tio desculpa eu tava tão focado em mim no meu jogo entendendo como eu podia ser melhor que nem me passou na cabeça que o problema pudesse estar na raquete uau por mais que o cara tem errado no jogo você entende a mentalidade que fez o cara chegar a ter 20 grandes lances eu sou responsável pelo meu jogo eu sou responsável pela minha tática pela minha técnica pela minha estratégia por fazer ganhar não é o vento não é a raquete quebrada não é qualquer outra coisa e aí o be so good they can ignore pra mim ele traz isso ou seja tão bom que não posso te ignorar cara eu sou responsável por fazer gostarem de mim é isso aí se eu não puder fazer nada se a culpa é dos outros eu não vou conseguir mudar os outros e eu vou ser sempre um reclamão se eu entendo que é meu papel ser tão bom cara aí eu consigo fazer a diferença aí eu consigo encontrar caminho pra crescer nossa adorei cara adorei o papo hein puta cara eu achei animal ser um cara super gostoso de entrevistar valeu obrigado cara se tiver vaga temos que contratar uma carabanga aqui do podcast adorei adorei pode me chamar que eu volto mais vezes pra te ajudar lembrando que a dona a dona rainha hoje a Fabiana não está aqui porque eu tô com a recém-nascida a dona Mia precisou o Fabi tá ainda nesse contato ainda muito próximo a dona Mia não largou a mãe hoje do peito e mãe teve que ficar lá bem na hora da nossa gravação então super beijo pra nossa rainha eu sei que o pessoal sente falta dela aqui claro claro não tenho dúvida a rainha que manda aqui no podcast eu tomei uma bronca da rainha porque não está atualizada a foto do podcast da capa estou só eu ali quase cancelado na internet quase cancelado irmão primeiro obrigado por deixar esse livro aqui comigo foi uma honra poder ter apresentado eles pra galera fala como que a galera pode é que você falou que você não pode mas posta mais eu posto eu posto eu posto mais sai um pouquinho eu só não tenho a mesma disciplina que eu tenho quando eu tô na empresa entendi na empresa tá lá todo dia mas em todas as redes sociais eu sou André G.C. Siqueira inclusive no meu Instagram na Bill no link da Bill tem o tem o link pra comprar o livro também já o link da inclusive tava não sei não sei se a gente se quando sair o episódio ainda vai tá mas ele tava muito barato agora ele tava 29 em Black Friday agora tava 34 tava animal bem abaixo do preço normal máquina de aquisição de cliente André Siqueira livraço e pô muito legal e ainda contribui com você diretamente diretamente com o projeto Gerando Falcões que é incrível faz um trabalho maravilhoso pra quem não conhece vale pesquisar animal irmão volte sempre ao podcast lembrando a toda turma que nosso episódio sempre disponível segunda-feira logo pela manhã meio-dia no nosso canal oficial do podcast podcast lá no YouTube e temos também o nosso Instagram fod.cast tá fod.cast pra você acompanhar cortes do André cara boa pinta fala bem pra caramba muito bacana cara do bem prazerzão conhecer toda a agenda do podcast ver os bastidores e sempre atualizações sobre o podcast que por sinal estou gravando aqui no final do ano ontem a gente recebeu o André o consórcio como é que é Kaique que é o recap tipo da Spotify né Spotify manda como é que foi o seu ano cara cresceu assustadoramente do ano pro outro esse ano a gente a nossa maior posição dos top podcast do Brasil chegamos em terceiro briscamos metade de bronze 305 dias entre os top podcasts do Brasil parabéns é pra poucos pô 304 dias Kaique o que aconteceu os outros 60 com nós que a gente não tava lá o problema não tá na raquete tá na gente tá certíssimo lembrando que tamo junto toda semana então ó máquina de aquisição de cliente tá bom você encontra nas grandes livrarias e na biografia do André André G C Siqueira G C Siqueira tá bom fica com Deus André obrigado prazer você é foda viu valeu você também prazer 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 tchau 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 tchau